E aí pessoas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como masterizar usando o Moisés. Pra quem ainda não assistiu, eu já fiz um outro vídeo falando desse aplicativo, onde eu mostro como remover a voz de uma música, como alterar o tempo de uma música, como alterar o tom, enfim, ele é bem bacana, vale a pena dar uma conferida no aplicativo. Mas hoje eu vou mostrar como faz a masterização nesse aplicativo. E pra falar a verdade, eu nem vou fazer a masterização dentro do aplicativo. Como vocês estão vendo aí, eu tô no site do Moisés. Eu vou deixar o site aqui na descrição pra vocês fazerem junto comigo, beleza? Então, bora fazer essa masterização. Assim que vocês entrarem no site, vai cair nessa página. E aí a gente vai procurar por masterização. É só vir aqui no menu e clicar em masterização. Pronto. A gente vai descer um pouco. E vim aqui, ó, em saiba mais. Ele vai perguntar se eu quero ir pro aplicativo continuar no site. Eu vou colocar continuar no site. Aqui, ele já vai aparecer na minha conta, porque eu já fiz o login da minha conta no site. Se você ainda não tem o login, é bem fácil de fazer. Você faz aí rapidinho e depois volta nesse passo junto comigo, beleza? E se você já tem o login lá no aplicativo, é só você usar o mesmo. Agora a gente vai clicar nesse botão azul, em submeter música. Clica em masterização. Agora a gente vai selecionar o arquivo. E ali embaixo tem selecione uma referência. Selecione uma música para referência de sua masterização. Então agora a gente vai escolher essa referência também. Clica em selecione uma referência. Submeter música de referência. E agora a gente vai nos nossos arquivos buscar essa música. Pronto, eu já coloquei a minha música de referência. E agora eu vou clicar em submeter. Aqui eu vou clicar novamente, continuar no site. E agora vocês podem ver que minha música está sendo processada. Pronto, a minha música já foi masterizada e já está pronta para mim fazer o download. Ali, se vocês separarem, tem duas vezes a mesma música. É que no vídeo passado eu usei essa música também como exemplo. Por isso que ela está lá. Então a música que está embaixo é a que eu usei no vídeo passado. E a primeira é a que eu fiz a masterização. Agora para baixar é só clicar ali na setinha. E é legal que antes de baixar a gente pode ouvir como era a música original. E como ficou ela masterizada. E aí para baixar a gente clica aqui no botão azul, baixar. E a gente vai escolher o formato que a gente quer baixar. Como eu uso a versão gratuita, eu só posso baixar em MP3. Mas caso você for assinante do Moisés, você também pode baixar em Wave. Aí é só clicar aqui em MP3. Clico nas três bolinhas. E fazer download. Pronto. A música já está masterizada e já está no celular. Pronta para a gente ouvir e divulgar bastante. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E não esquece, se você curtiu o vídeo, deixa um like aí embaixo. Também se inscreve no canal, por aqui eu sempre falo sobre gravação. E também me segue lá no Instagram, que por lá a gente também conversa sobre gravação e sobre música. Beleza? Então era isso por hoje e até a próxima.